Beleza, mano, acho que eu já vou lá Pra escola, mano, agora eu nem sei mais o que eu faço Deixa eu decidir aqui, mano Que velho, tem que ver uns nuances lá, mano, ainda Então Então tem que ir lá, né Melhor ir lá logo, mano Pra ver esses B.O. aí, tipo Que pelo menos já fico livre lá, mano Fazendo aquelas atividades lá, mano Meu pai e meu irmão não tá aqui não, mano Esses caras sumiram, velho Meu pai deve tá trabalhando Sei lá onde meu irmão tá, mano Velho, tio Tem que pegar um Mustang lá, mano Caraca, velho, na moral, tio É, mas Bora lá, né, mano Vamos resolver esse pepino Aê, mano Mustangzão, tio Já tá aqui, mano É, Mustangzão tá bravo, né, velho Saca só, mano As rodas do Mustang, tio Tá doido, mano Essas rodas novinhas que eu coloquei, tio Tá top demais Velho, na moral Tipo, eu vou dizer Esse Mustangzão é top, velho Mas eu tenho que ver outro carro, mano Porque o Mustangzão é a gente Tem que fazer os rachas ainda aí, mano Beleza, bora lá, mano Deixa eu entrar aqui, velho Que eu já devo tá atrasado, mano Beleza, mano Vamos lá, tio Show Caraca, mano Eita, velho Carro agarrou em algum lugar aqui, mano Ué Sai não, tio Caraca, velho Não sei nunca Ah, saiu, 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 mano Caraca, velho Cadê? Mano Ah, agora foi Agora foi Tinha agarrado ali no lugar, mano Caraca, cê tá doido, velho Bora lá, então, mano Na escola Ver se não sei, mano Quando voltar, tio Quando voltar, mano Ah, mano Quando voltar, velho Eu vou ter que fazer um Aquele jogo da Mega Cina Eita, trem, mano Filho da mãe, tio Moral Mas bora lá, mano Bora lá Eita, trem, mano Tchau. Beleza, mano. Chegamos, velho. Beleza, velho. Sai daqui do carro. Beleza, mano. Deixa eu ver esses... Nance ali, mano. No colégio, mano. Mano, JJ tá sumido. Feito o que, né, tio? Sumiu aquele doido, mano. Pra lá, velho. Pra escola, mano. Resolver esse BO aí, tio. Ai, ai, mano. Vamos lá, velho. Deixa eu ver aqui, tio. Mano, eles tão falando que eles vão construir uma escada minha aqui, velho. Fala isso, mano. Ainda não construiu uma escada, faz o negócio aqui, mano. Nada a ver, tio. Bebeu um refri aqui. Bebeu um refri aqui naquele jeito, né, tio? Naquele jeito, mano. Aqui, mano. Aqui, mano. Aê, mano. Refri naquele jeito, tio. Beleza, mano. Agora a minha aula vai ser... Na outra sala, mano. Uma sala mais diferente, tio. Tipo assim, velho. A sala mais... Sim, mano. Cadê, ó? Com a sala mesmo, mano. Aí, a sala aqui, ó, tio. Aqui, ó. Sala aqui mesmo, mano. Pô, mano. Esse mano também tá desaparecido. Feito o quê, viu, velho? Então, bora, moço. Vou entrar aqui, mano. Pé. Pé. Caralho, tio. Na moral, mano. Que aula demorada, velho. Cê tá doido, mano. Vou vazar pra casa, mano. Pra casa não. Pra casa, velho. Vou dar o Mustang ali, velho. Vazar, tio. Vazar, velho. Na moral. O Mustangzão também, velho. Mano, o Mustang tá lindo, velho. Na moral, tio. Só que eu vou ter que dar umas reforçadas nesse Mustang, né, velho. Caralho, tio. Peraí, mano. Que celular que tá tocando, velho. Deixa eu ver quem é, mano. Ah, Alisson, mano. Fala aí, Alisson. E aí, Daniel. Como cê tá, meu amigo? Fala, Alisson. Como tu tá, tio? Mano, cê quer fazer o quê hoje, hein, Daniel? Mano, cê sabe que meu nome é Daniel. Até é, mano. Mas me chama só de DL mesmo, mano. Tá bom. Onde cê tá? Mano, tô aqui na faculdade, velho. Ah, tô aqui na faculdade, né, mano? É, tô aqui, mano. Então, velho. Cê quer me encontrar onde? Sei, mano. Cê que sabe aí. Que tal? Mano, no posto. Aonde eu fui que esse posto, velho? Lá no centro da cidade. Tá bom. Lá no centro da cidade? Vou te mandar a localização, beleza. Falou, falou. É, mano. Naquele pique, velho. Naquele pique, mano. Pelo menos, velho. Naquele pique, a gente vai lá naquele posto lá, mano. E eu quero ver esse negócio aí da megastina, velho. Quero ganhar aí, mano. Na moral, velho. Na moral, mano. Bora lá, então. Eita, trem, mano. Bati o carro aqui, velho. Na moral, velho. Tem que depois ver esses lances aí do Mustang, mano. Tem que reformar um monte de coisa nele. Caraca, mano. Travou a roda de novo, tchau. E aí, cê acabou de passar a vazar agora, mano. Caraca, deixa eu passar. Mano. Tá tenso, velho. Ele é o Mustang, velho. O Mustang é muito forte, velho. Caraca. Eita, eita, eita. Nossa, mano. Tá doido o Mustang, velho. Você não tá... Como, velho? É ativo, velho. É ativo, velho. Beleza, mano? Já tá me chegando lá, velho. Só deixa eu virar mais um pouquinho aqui, velho, que... Já chega lá. Aí, pá, mano. Pá. Vou ver lá aquele negócio lá, mano. Eita, velho. Caraca, mano. Esse pingão... Esse pingão tá agarrando aqui, gente. O uruguai aqui, esse pingão tá agarrando. Na moral, velho. Deixa eu ver aqui, velho. Caraca, mano. Na moral, esse pingão já agarra toda hora, velho. Beleza. Deixa eu ir no nó. Vamos lá, vamos lá. O poço já é aqui. E pá, velho. Tá trem, mano. Vira aqui, velho. É esse? É qual, mano? É esse daqui mesmo, esse daqui mesmo, mano. É esse daqui mesmo que tem aquele negócio lá, mano. Beleza. Se sair daqui, tio. Beleza, mano. Ficar esperando o JJ aqui, né? Na moral. Ficar esperando ele. Na moral, mano, JJ demora pra caraca. Tá doido, velho. Caralho, mano. Cadê JJ, velho? Na moral, que demora, velho. Tá doido. Falando no JJ, velho. Alisson, mano. Caraca, mano. Eu já peguei aqui o meu bilhete ali, mano. Eu já peguei o bilhete ali. Rapidex, velho. Tá achando o quê, mano? Vamos ver aí, velho. Onde que tá o Alisson? Será que esse cara tá vindo a pé, mano? Acho que não. Tipo, esse cara vindo a pé não é normal, não. Beleza. Ô, mano. Finalmente você chegou. Na moral, que demora, hein? Ai, ai, Daniel. O que você vem caçar aqui, mano? Esse posto aqui, velho. Pô, tio. Eu vou jogar aqui na Mega Sena, mano. Mega Sena, velho. Pra quê, velho? Pra quê, mano? Vou mudar de vida, tipo. Tipo, assim. Tem um carro... Um carro... Não. Tanto que o Mustang é bom, mas... Tipo, assim. Dá um pouco de vida. Sabe como é que é? Não sei, mano. Mas... Aonde, velho? Tipo, assim, mano. Vou tentar comprar uma casa aí, mano. Uma casa que tiver um valor bom. E se eu ganhar, né? Mas... Eita, mano. Viu se tá acionado o Mustang, ele? Beleza, mano. Eu vou lá pra dentro, velho. Se ficar aí tomando conta do Mustang, ok? Tá. Tá legal. Mas eu acho que você não vai ganhar, não, mano. Ah, tá. Vamos ver, velho. Vamos ver. Vou entrar lá, mano. Beleza. Eita, mano. Mercadinha grande, hein? Aqui, mano. Ei, senhor. Eu falo aí, meu filho. O que tu quer ir? Pô, mano. Eu fiz aqui um jogo da Mega Sena, mano. Ah, Mega Sena? Eu queria saber mesmo é quanto que vai. 20 milhões. 20 milhões? Caraca, mano. 20 milhões, tio. Aqui, mano. Fala aí o número, mano. Tá bom. Vou falar aqui o número. Tá, vai. 6. Tem. Tenho 6. Tenho 6. 20. Tenho 20 também. 30. Mano, também tem 30, velho. Só mais... Só mais 3. Só mais 4, na verdade. É 21. Tem. Tem 21. 14. Tem 14 também, mano. Ah, tá de zoeira com minha cara, né, mano? Sério, mano. Sério, vai. Falta mais um. Falta mais um. É... 36. Mano, tem 36. Caramba, velho. Nossa, tio. Uh, caralho, mano. Ganhei na Mega Sena, pô. Ganhei na Mega Sena. Espera um pouco. Vou dar aqui o dinheiro pro cara aqui. Obrigado, meu pai. Então, mano, ganhei na Mega Sena, caralho. Toma, velho. Uh, caraca, mano. Não dá moral. Não acredito nisso, não, velho. Tá bom. Fica calmo. Fica calmo, mano. Caralho, velho. Tá bom. Eu já vou sacar aqui, mano. Caralho, tio. JJ, você não vai acreditar o que aconteceu. O quê? Você perdeu? Mano. Na moral, eu ia te dar um soco na cara agora, mas tô tão feliz, velho. O que aconteceu, cara? Eu ganhei na Mega Sena, tio. Ganhou, mano? Ganhei, velho. Ganhei, mano. Ganhei mesmo. Sério? Ah, não acredito, não, mano. Acredita, velho? O cara acabou de falar, né, mano? Ganhei, ganhei. Nossa, mano. Já vou ver uma casa top, velho. Pra eu comprar, tá? Só não sei aonde. Mano, uma casa por aí, essas casas por aí, mano. Deve ter casa barata, né, mano? Ah, vai só beijo, né, tio? Ah, então entra aí, mano. Entra aí no Mustang, mano. Entra aí no Mustang, velho. Porque agora, mano... Porque agora, velho, a gente é rico, mano. Como assim a gente, velho? Você que ganhou na Mega Sena. Ah, mano. Você acha que esse dinheiro todo eu não vou dividir com ninguém, mano? Ah, tá perece, velho. Vocês estão meus brother. Eita, mano, galera. Essa roda, eu tenho que consertar essa roda no Mustang, na moral. Espero contar isso pra JJ. Vai pirar, mano, na moral. Eu só trabalho com dinheiro alto Mano, não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil Agora tô blindado, prateado Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jesque Sai do porto e só para na costa do mafo Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólar, vários euros e vários quilates Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jesque Sai do porto e só para na costa do mafo Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dólar, vários euros e vários quilates Trans em alto mar, olha o tubarão Na sua piscita, do mergulhadão Amar de cem no jet Eu e ele é flex Caraca, mano Ah, velho Já coloquei uma roupinha Não acredito nisso não Essa casa é top, velho É top, mano Caraca, que sorte que eu Mano, o Adson, o JJ A gente conseguiu arrumar a casinha top, ó Caraca, mano Na moral, velho Consegui até trazer meu PC pra cá Sabe como é que é, né, tio Ó, no look PC, mano No look, velho Tio, caraca, mano Não, velho, ó Essa casa é top, mano Sério, velho Sério, mano É, tio Fazer o que, né, velho A gente conseguiu, mano Pegar a cena, mano É, velho O Raio já Novo, mano O Adson, ele vai trazer lá Irmã dele pra cá, mano Seja lá quem seja Irmã dele, velho Só sei que tá muito top Mano, deixa eu subir aqui em cima, velho Pra ter esse Que sim, mano Aqui em cima Aqui em cima Acho que é Umas outras áreas aqui, mano Ah, esqueci Eu não tô com a chave, mano Velho, vou pular aqui, mano Aqui eu posso tudo, velho Até comprei esse carro aqui, mano Se a gente for viajar, tio Na moral, mano E aqui a gente tá cuidando Um carro aqui do meu pai, mano Esse carro que ele quis comprar, velho Na moral, mano Tô rico agora, tio Agora, mano Vou comprar um novo carro, velho Mustang Mano, o Mustang tá Escondidinho ali na garagem, né, velho Beleza, mano Não acredito assim, não Mega cena do caramba, velho Caraca, tio Mas beleza, mano Vou ver que carro que eu vou comprar, né, tio É, vou saber qual, mano Esse aqui, mano O maço dessa casa, velho Ó De frente pro mar Vai Vai vendo, vai vendo Subi aqui, mano Esse daqui, velho Mano, nossa, velho Que casarão Tio na moral, mano Caraca, velho Agora que começou a minha fé, mano Agora começou a minha verdadeira vida Agora eu sou milionário, velho Mais que milionário agora, velho Sou um corredor, tio E é assim que vai começar a minha nova vida Time flies No lie I'd rather be gettin' high Riding with my niggas gettin' right It ain't over till I say so Time flies I'm in 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 In